Na propriedade do Seu Olides, o cenário é esse, parreirais cheios. Nos 12 hectares da família Brusque, o clima fez a produção cair uns 40%, mas o mesmo clima com a estiagem garantiu sol e pouca água. Resultado, qualidade bem superior à da safra passada. A qualidade é excelente para o ano, melhores dos últimos 10, 15 anos com certeza. A cultura veio junto com o avô, da Itália, mas hoje está evoluindo. Variedades selecionadas e que rendem bebidas de qualidade, mecanização na colheita e facilidade no transporte com os bins, estas caixas onde cabem até 350 quilos da fruta. O cenário parece aqueles de filme italiano de época. E o cheiro? Olha, se vocês pudessem sentir... A Serra Gaúcha é um grande produtor de uvas e mais do que uma tradição, resulta em vinhos e espumantes de destaque internacional. O Seu Olides é uma das 420 famílias associadas da cooperativa vinícola Garibaldi. A cooperativa Garibaldi é uma das mais antigas da Serra Gaúcha. E aquelas uvas saem lá do campo para virem para cá se transformar em cerca de 20 milhões de litros por ano. Quer ver como é que é essa produção? Então dá uma olhada. Os 200 mil quilos da produção dele vêm parar aqui. As uvas são recepcionadas onde há separação da fruta do cabo e é medido o teor de açúcar. Quanto maior, melhor o preço pago. O foco está em espumantes, que representam 38% do faturamento. Os nossos técnicos visitam os nossos associados, buscando a melhor qualidade de uva para que a gente possa transformar essas uvas em espumantes e vinhos de qualidade. Então esse trabalho começa no vinhedo e chegando até nós, nós temos vários processos que nos garantem que vamos conseguir manter um padrão de qualidade sempre constante, né? Mesmo com variações climáticas de uma vindima, por exemplo, que pode não ser tão boa ou pode ser muito boa, como é o caso da que a gente está vivenciando hoje. A qualidade é um critério forte. Nesta safra serão 22 milhões de quilos de uva. Da produção saem espumantes, vinhos e sucos premiados e reconhecidos por paladares no mundo todo. Em 2018 e 2019, a Garibaldi se tornou a vinícola brasileira mais premiada no mundo. Foram 86 e 85 premiações por ano nesses dois últimos anos, né? Então o que nos consagrou como a principal, a vinícola brasileira mais premiada no mundo. Destaco em 2018 o melhor espumante do Cone Sul, título conquistado no Chile, né? No Catador, que é um dos principais concursos do mundo do vinho hoje. Do vinho, eu vou separar novo e velho mundo. Novo mundo, Leia-se Brasil, Uruguai, Argentina, Chile. Então o principal concurso do Novo Mundo é o Catador. A gente ficou então com o nosso Moscatel como o melhor espumante do Cone Sul em 2018. Conquistamos várias premiações no Velho Mundo, entre França, Itália, Espanha, Portugal e tal. O turismo aqui na vinícola é um dos grandes movimentadores de público. São cerca de 150 mil pessoas que visitam os espaços aqui por ano. E eles têm a oportunidade, assim como eu e esse casal de São Paulo, de fazer experiências para conhecer melhor os produtos. Essa que a gente vai fazer agora, por exemplo, se chama taça e trufa. É a harmonização de vinho e espumante com chocolate. E a Débora, por favor, vai nos conduzir nessa experiência. Vai servir primeiro aqui para a gente e depois a gente conta o que a gente achou, né? Nessa experiência é possível conhecer o melhor do potencial das bebidas. Nesta outra é possível fazer uma degustação às cegas e testar se você é bom de paladar. Todos os dias, turistas podem visitar as caves e conhecer como a fruta vira bebida. Voltando para a nossa atividade, um gole aqui, uma trufa ali e o casal do interior de São Paulo aprovou. Eu não conhecia os nossos vinhos brasileiros. E hoje, com essa experiência, que nós temos vinhos muito magníficos, maravilhosos, eu adorei. Eu vou passar a tomar vinhos nacionais agora só. Ideal para celebrar o passeio e celebrar o amor também? Com certeza. Gostou? Adorei. Uma combinação perfeita. A cooperativa Vinícola Garibaldi tem 89 anos de atuação em 15 municípios da Serra Gaúcha. Emprega direta e indiretamente cerca de 50 mil pessoas. Renda e história que trabalham juntas para fortalecer a agricultura. A cooperativa está completando esse ano 89 anos, ela é de 1931 e nesse período todo. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte na reconversão de vinhedos, no acompanhamento técnico, da melhoria da qualidade da matéria-prima. Está no sangue do italiano, principalmente, a questão da uva e vinho. Começamos aí, é o que mantém a gente, é o caro chefe que faz que a gente sobreviva disso. Então a gente encerra com um brinde. Saúde para vocês! Saúde para vocês!